Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Mitologia nórdica, um lugar repleto de confrontos intensos entre deuses e homens. Um lugar onde a união é a chave principal para o fortalecimento de um povo e o domínio de novas terras. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje a gente vai entrar em uma aventura nórdica totalmente detalhada no vasto e rico mundo de Assassin's Creed Valhalla. Pois é galera, o Antes de Comprar de hoje se trata exatamente disso tá? A história, a jogabilidade, o mundo aberto do game, além de diversas coisas que a gente pode fazer no próximo e ambicioso Assassin's Creed. Então já fica ligadão e vem comigo, porque o vídeo tá repleto de coisas incríveis presentes em Valhalla pra deixar você totalmente antenado. O Jim está ao nosso lado! Antes de tudo, a gente primeiro precisa saber quando é que o jogo vai ser lançado, né galera? Além das edições que vão ser disponibilizadas pro público. Bom, se você não sabe, Assassin's Creed Valhalla vai ser lançado no dia 17 de novembro de 2020, tá jovens? E inclusive o jogo vai chegar no Playstation 4, no Xbox One, no Google Stadia e no PC. Mas, infelizmente dessa vez, ele não vai sair na Steam no caso do PC, tá galera? Além disso, o jogo também vai ser lançado pra próxima geração de consoles, que no caso seria o Playstation 5 e o Xbox Series X, através de uma simples e gratuita atualização, tanto se o seu jogo for físico como digital, tá? Agora se tratando das versões que o jogo vai lançar pessoal, aqui a gente vai ter a versão básica, né, que é só o jogo e nada mais, e a conhecida versão Gold Edition, que além do jogo vai incluir um passe de temporada e uma missão bônus dentro do game, que vai estar disponível já quando ele for lançado. A próxima edição seria a Ultimate Edition, que por sinal vai ter tudo que eu citei na versão Gold, tá? Além de um Pack Berserker, onde a gente vai ter ali alguns itens adicionais no jogo, além do Pack Berserker de assentamento também, onde o jogador também vai ter itens diferenciados pra colocar nos assentamentos que ele dominar. E além disso, o Pack Berserker se tratando de barcos, que por sinal, vai oferecer ali alguns diferenciais cosméticos pro seu barco, e por último, a versão mais desejada, né jovens? Que é a edição de colecionador, que vai contar com todos os itens que eu falei nas versões anteriores, além de uma estatueta de 5 cm do Eivor masculino, e outra estatueta da Eivor feminina de 30 cm. Além disso, vai ter um certificado premium de autenticidade, um conjunto de trilhos sonoras selecionadas, e outro conjunto com 3 litografias. Mano, essa versão vai ser muito linda, né velho? Eu tô muito ansioso pra esse jogo chegar. O próximo tópico é sobre quem são os cabeças por trás dessa obra de arte, né galera? Que provavelmente você já deve conhecer, né? A Ubisoft Montreal é o principal estúdio por trás do desenvolvimento de Assassin's Creed Valhalla. E ela não tá sozinha nisso, tá galera? O estúdio vai contar com mais 14 estúdios pra ajudar no desenvolvimento do game. O jogo começou seu desenvolvimento faz dois anos, e em abril de 2020, ele foi finalmente divulgado pelo mesmo diretor de Assassin's Creed Origins e Black Flag, que por sinal, são dois ótimos títulos da franquia. Um detalhe bacana, que talvez você não saiba, é que Assassin's Creed Valhalla foi descoberto em um easter egg presente no The Division 2 antes mesmo do jogo ser anunciado. Mas a galera achava que esse easter egg se tratava de um suposto Assassin's Creed subtitulado de Kingdom, onde na verdade seria o Assassin's Creed Valhalla. Então, esse suposto easter egg foi finalmente confirmado tempos depois, confirmando que o Valhalla brevemente seria anunciado. Eles não têm coração. São bárbaros sem fé. Conduzidos na Noruega por guerras sem fim e recursos cada vez menores no século IX d.C., os jogadores levarão o clã de noruegueses de Eivor, através do gelado Mar do Norte, até as ricas terras dos reinos da Inglaterra. E lá, o jogador deve criar um novo futuro para o seu clã, revivendo o estilo de luta implacável dos guerreiros vikings, que por sinal, trouxe um sistema de combate renovado, que eu vou falar para vocês em breve. E para garantir recursos, o jogador pode liderar ataques e selecionar locais a serem atacados, usando também o seu barco para saquear riquezas e recursos de várias localidades do mapa. E aí, quando os vikings começam a se estabelecer nos seus novos lares, eles se deparam com a resistência dos Saxons, que por sinal, é governada pelo grande rei Alfred, que acaba julgando eles como pagões, iniciando então um confronto sanguinário. E é exatamente por isso e tantos outros acontecimentos que Eivor deve fazer o que for necessário para manter Valhalla firme na rocha e protegida de qualquer ameaça que decidir cruzar o seu caminho. Jogado em terceira pessoa e situado no ano de 873 d.C., galera, o Valhalla traz o personagem protagonista chamado Eivor, que, como eu falei para vocês, ele pode ser jogado tanto como homem ou mulher, tá? Apesar de usarem o mesmo nome. O jogo vai manter aquela pegada de escolhas de diálogos e alguns elementos também de relacionamentos com NPCs semelhantes ao Odyssey, mas também com novos elementos, como forjar alianças políticas com certos clãs de NPCs. Aqui, toda a escolha que você fizer vai afetar diretamente o mundo do jogo em tempo real, tá, galera? E, além do mais, a gente vai poder viajar das costas gélidas da Noruega para a Inglaterra. E, entre tantas jornadas, o Eivor vai ser capaz de andar equipado com uma variedade de armas, mas logo de início ali vai possuir somente duas delas. Além do detalhe interessante também que é a volta da lâmina oculta que vai poder ser usada em combate. Além disso, se tratando de base, o jogador vai poder desenvolver os seus próprios assentamentos, entre construir e, inclusive, uma coisa muito da hora que eu achei, que é a questão de você poder fazer lojas, né, como lojas de tatuagens, quartéis para treinar novos membros do assentamento. E, se você quiser também, vai poder recrutar novas pessoas para o seu clã e treinar elas para se juntar a você na hora de atacar, dominar ou combater aldeias e inimigos. Se tratando de transporte, galera, aqui o mundo nórdico dá uma forte ênfase na locomoção naval em questão de transportar, tá? Infelizmente, sem muito foco no combate. Na questão dos navios, os navios do jogo vão ter um foco muito maior em questão de viagem e busca de suprimentos. Caso você queira saquear certas vilas e tal, aí você vai poder colocar lá os suprimentos no navio para poder transportá-los para os seus assentamentos. No caso da nossa companheira águia que a gente tinha no Odyssey, aqui o protagonista agora vai ser acompanhado por um curvo que está diretamente associado ao Odin. Odin está ao nosso lado! 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 Teremos também personagens como Odin e a tão conhecida Laila Hassan, que é membro da Irmandade de Assassinos e que inclusive estava presente nos últimos jogos feitos da franquia. A tão conhecida forma de jogar de RPG presente no Odyssey também vai estar presente em Assassin's Creed Valhalla, mas apesar do indicador de danos aparecer em cima do inimigo ali, não vai existir um sistema de nivelamento, tá pessoal? Agora a gente vai ter árvores de habilidades que tem muito mais pontos para ser desbloqueados, com mais atualizações para incrementar, além da questão de aumento em tipos de ataque corpo a corpo ou a distância, misturado com novas habilidades maiores para permitir uma taxa de progressão mais personalizável para o personagem. Além disso, Assassin's Creed Valhalla vai contar com ataques básicos, ataques pesados e até ataques especiais que podem envolver momentos memoráveis como o chute espartano presente no Odyssey. Um dos pontos mais impressionantes do Valhalla se trata na exploração no mundo aberto do jogo, tá galera? A questão de ir no topo de edifício e sincronizar pontos de interesse no mapa ainda vai continuar, a bússola do Origins também vai estar presente, ajudando o jogador em direção a novos objetivos, assim também como seu companheiro animal que agora é um curvo, como eu falei, onde ele também vai ajudar a explorar novas áreas, marcar pontos de interesse e também inimigos. Se tratando do tamanho do mapa, o Valhalla promete ser o maior mapa da franquia, trazendo o país inteiro da Inglaterra e também uma boa parte da Noruega, além de outros lugares secretos dos quais eles ainda não revelaram, mas disseram que vão fazer parte do game também. Então se você achou o mapa do Odyssey e do Origins bem explorável, saiba que esse aqui é ainda maior que ambos. Além disso, o game promete paisagens vislumbrantes e gráficos impressionantes, como a gente presenciou no Odyssey e no Origins também. Então é provável, galera, que você fique muito maravilhado com diversos lugares no mundo nórdico de Valhalla. Se você quiser sobreviver no Valhalla, com certeza você vai precisar de um assentamento, ou digamos, um novo lar nas terras hostis da Inglaterra. E, nesse ponto, a Ubisoft parece ter feito coisas bem legais, deixando o jogo ainda mais dinâmico. Por exemplo, nesses assentamentos, galera, você vai poder cuidar do seu povo construindo e personalizando novos edifícios, como quartéis, ferreiros, estúdios de tatuagem, além de vários outros fatores, enquanto você também pode recrutar novos membros para aumentar o seu clã e ajudar a produção de recursos dentro do assentamento. Quanto mais membros para o seu clã, mais forte fica seu assentamento e o seu povo. Se você estiver cansado de ficar batalhando para dominar território, ou de alguma forma se algo se torna monótono para você, você também vai ter uma variedade de quebra-cabeças e mini-jogos espalhados pelo mapa de Valhalla. Isso vai incluir chefões, caça de animais lendários e guerreiros também de elite para quem procurar um desafio maior. Além disso, agora existem mini-jogos como o concurso de bebidas vikings, uma batalha de insultos que pode testar as suas habilidades rítmicas e até um novo modo onde você pode pescar. Mano, que da hora, né? Enfim, Valhalla tem uma infinidade de coisas a serem feitas. Basta você escolher e se aventurar. O próximo tópico, galera, se trata de um dos pontos diferenciados do Valhalla, que é também a questão de relacionamentos ou, digamos, romances no jogo. E sim, vai existir muito e podem ser encontrados em diversos lugares do mapa onde você pode escolher como abordá-los da maneira que você achar melhor. E aí, Ubisoft deixou bem claro, tá, galera? Que o jogador vai poder escolher a sua orientação sexual. Ou seja, você pode ter romance com qualquer personagem, independentemente do sexo. Mas, claro, você também pode escolher entre a pisteia de relacionamentos. Enfim, só depende de você, tá? Valhalla vai transformar a franquia de Assassin's Creed em um RPG muito mais profundo, né? Permitindo que você construa alianças, negociem com impérios britânicos. E outra coisa bem legal, por exemplo, é que se você chegar em um lugar em um menor número de soldados, nada vai te impedir de escolher entre sair rasgando os inimigos, ou até mesmo, né, tendo uma conversa ali diplomática ou civilizada pra evitar qualquer tipo de confronto entre clãs. A intenção dessa ideia é mostrar que a violência não vai ser a única tática de guerra no jogo, tá? Mas pode também, né, consistir em uma lábia afiada, não só pra tentar escapar de confrontos, como também pra negociar ou conseguir pessoas e coisas pro seu acampamento. Enfim, galera, resumindo toda essa nossa jornada de Valhalla, né, eu sinceramente tenho a minha opinião de que esse Assassin's Creed realmente vai ser mais bonito, tá, galera? Mais diverso e com algumas coisas novas pra gente fazer. Mas, sinceramente, ele ainda continua sendo mais do mesmo em Assassin's Creed, mas, claro, né, sem dúvidas, um outro game que realmente vai valer a pena jogar, dependendo do preço, né, galera? Porque a Ubisoft, quando se trata de lançamento, meu Deus do céu, ela rasga o bucho do cidadão, principalmente quando se trata de versões digitais. Bom, se você gosta desse universo nórdico e de Assassin's Creed, vai ser uma combinação perfeita pra você se aventurar nesse novo título. Mas e aí, vocês gostaram do vídeo? Vocês acham que Assassin's Creed vai ser revolucionário mesmo? Ou vocês acham que o jogo vai ser mais do mesmo? Deixa aí nos comentários e, claro, se gostou, já senta o tapão no like pra fortalecer o crescimento do canal. E, principalmente, não deixem de se inscrever e ativar o sininho, se caso você ainda não for inscrito, tá? Assim você vai ficar antenado sobre tudo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. If I had a voice I would say If I had a voice I would say Obrigado.